5h32 da tarde, 5 de dezembro de 2024, estou aqui no Anel Viário, esse viaduto é José Sobreira de Amorim, que liga a cidade de Crato e Juazeiro do Norte, aqui é o limite. Indo nesse sentido, 7 quilômetros vai sair na Avenida Leão Sampaio, indo pra lá, vai pra Barbalha. Pois bem, olha que registro lindo, finalzinho de tarde aqui no Caribe Cearense, o trânsito na Avenida Padre Cícero, movimento intenso nesse horário. E esse registro pra vocês, olha do outro lado, como é bonito. Olha, a placa limite, município Juazeiro do Norte e Crato. E esse é o trânsito agora aqui, mostrando essas imagens de cima do viaduto, com esse lindo pôr do sol que já foi, o sol mais cedo. E nós estamos no mês de dezembro, período de chuva. É o trânsito, nesse sentido, indo pra Crato e aqui, olha, o ônibus indo pra Juazeiro. A padruta debaixo do viaduto. Tá aí, gente, olha esse registro pra vocês. Custaram? Like nesse vídeo. Olha, mais registro. O trânsito agora, no dia 5 de novembro. Estava ali no viaduto José Sobreira de Amorim, às 6 horas da noite. E olha o trânsito, como é que está agora. Olha, gente. Vocês, olha. Seguindo ali, não estão os prédios, o cara ir ligado em shopping. O trânsito aqui, nesse exato momento aqui, em Juazeiro do Norte, pelas vias do Cariri. Registrando, pedalando e mostrando pra vocês. Chegamos aqui na Praça Giradouro. Esse registro aqui do anjinho. Olha a árvore como está bonita aqui na Praça Giradouro. Iluminada. Está piscando azul e amarelo. Está muito bonito, pessoal. Aqui também, os skatistas gostam muito de estar aqui na praça. Ali tem aquela decoração também muito bonita. Um passeio também aqui pela Praça Giradouro, que está toda enfeitada. Iluminada. Em clima de Natal. Começando por esse registro aqui. Um presentinho. Beijo com prata, decoração. Colocaram uma estrelinha ali. Vou mostrar pra vocês. Estrelinha de Natal. Aqui o pessoal faz atividade física. Finalzinho da tarde, pra de noite, na boca da noite. E aqui, onde os skatistas se concentram. Tem pula-pula. É uma praça bem calma, só não tem flores. Poderia ter flores na praça. Outro pula-pula aqui armado. Olha, que bonito. Tem um ursinho. Está faltando acender as luzes. Você está com problema. O ursinho. E é isso, gente. Essa praça aqui. Giradouro, que corresponde aqui ao Crajubar, que liga as três cidades. O Azeiro, Crato e Barbalha. Vamos logo. Cariri Shopping. A decoração de Natal aqui na parte exterior. São duas entradas. Essa entrada aqui pela Avenida Padre Cícero. E a outra entrada ali pela Avenida Castelo Branco. Vamos olhar como que está a decoração de Natal aqui nesse ano de 2025. Esse registro aqui nesse dia 5 de dezembro de 2024. O pátio está lotado. E essa decoração desse ano toda com luzes prata. Não tem colorido. E também, pelo que eu estou vendo, não tem árvore de Natal do lado de fora como os outros anos tem. Não colocaram. Deixa eu olhar se colocaram. Não. Não tem a árvore do lado de fora como de costume. Ou seja, faltou a árvore de Natal do lado de fora. Mas vamos olhar como que está dentro a decoração de Natal. Geralmente, a árvore de Natal que colocam é aqui na frente, olha. E vamos entrar aqui pela entrada principal do shopping. Aqui a entrada principal. Uma filhinha se forma para tirar foto com o Papai Noel. E essa decoração aqui do Cariri Shopping. Decoração de Natal. Gente, aqui as pessoas fazem fila para tirar foto com o Papai Noel. Não sei se paga. Agora eu estou curiosa de saber se esse ano está apagando para tirar foto com o Papai Noel. Olha aqui a árvore. Mostrando. O Papai Noel chega daqui a pouquinho. E aqui está o horário. Período de 9 de novembro a 24 de dezembro. Horário das 3h30 às 9h30 com a pausa. E de 18h às 18h30. E na véspera de Natal, das 10h da manhã às 5h da tarde. E no domingo e feriado, das 14h às 20h. Está aqui a informação. E a decoração de Natal. O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários. Sobre a decoração de Natal. Então aqui esse registro para vocês. Acabei de pegar a informação aqui em relação a se paga para tirar foto. Se for com a tua câmera celular, não paga. E se for com a câmera daqui, profissional, é 30 reais. E já para imprimir com a moldura, 50 reais. Então, essa é a informação para vocês aqui do Cariri Shopping. Gostaram? Cariri Garden Shopping. Cariri Shopping agora, não é mais Garden.